Música Agora vamos falar de um problema de saúde pública e que também vem de cada um de nós a solução. A leishmaniose está preocupando as autoridades de saúde daqui da cidade. É que o número de casos de dois tipos da doença vem crescendo em Votoporanga. E o pior, com morte de humanos. Agentes da Secretaria da Saúde estão pulverizando os bairros onde os casos foram registrados. Mas para isso é preciso que você os receba e também colabore, deixando o quintal bem limpo. A leishmaniose visceral e tegumentar são doenças provocadas pela picada do mosquito palha, que se reproduz principalmente em locais onde há o acúmulo de materiais orgânicos em decomposição. A incidência dos casos em humanos vem crescendo em Votoporanga, inclusive com mortes. A contaminação acontece quando a fêmea do mosquito palha pica o cão infectado e depois faz o mesmo nas pessoas. No ano passado, Votoporanga registrou 255 casos de leishmaniose visceral em cães e apenas um em humano. Neste ano, já foram 232 em cães e 5 humanos com uma morte. A cidade também registrou dois casos de leishmaniose tegumentar com um óbito. Nós descemos de um patamar de transmissão intensa, né? Caímos para dois anos com apenas um caso, sem nenhum óbito, e agora voltamos a ter óbitos e alto número de casos por leishmaniose. Um dos casos de leishmaniose visceral foi no bairro Aureliano. Para evitar novas ocorrências, está sendo feito o trabalho de pulverização de nove quarteirões ao redor do foco. O médico veterinário da Secretaria de Saúde de Votoporanga explica que esse trabalho é importante e por isso é preciso a colaboração da população. Mas, infelizmente, ainda há muitos casos de recusa, impedindo o trabalho dos agentes, contribuindo assim para a proliferação da doença. Qualquer vizinho em torno que não passar o veneno, a tendência do mosquito é ir para casa que não foi passado o veneno. O mosquito age como repelente, além de matá-lo, ele serve de repelência. Então, o mosquito, ao sentir o cheiro do inseticida, ele vai ficar na casa que não está pulverizada. É outro problema mais grave também que as pessoas que recusam a passar, seja por comodidade, seja por ignorância das ações do mosquito, do mosquito ou mesmo do veneno, ela está cometendo um erro muito grave. Dona Alice diz que esse trabalho de combate às doenças é importante e, por isso, sempre autoriza a entrar dos agentes. Toda vez que tem esse tipo de campanha, a senhora deixa os agentes entrarem em casa? Deixo, deixo. Toda a vida entrou. Sempre pensando na saúde da senhora e da sua família? Sempre da minha família. Eva também apoia o trabalho dos agentes da Secretaria da Saúde e sempre colabora. Muito bom, né? Cuidar da saúde das pessoas. A gente lembra que os agentes da Secretaria da Saúde estão uniformizados e com um documento pessoal de identificação. Se mesmo assim você ficar na dúvida, pode e deve ligar no 0800-770-9786. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.